Imagina um casal de namorados que fizeram um coração em uma árvore aproximadamente um metro de altura. Esse casal se separa e depois de 10 anos resolvem se encontrar. Agora, pra surpresa deles, a árvore está a 3 metros mais alta. Agora vem a pergunta, a que altura o coração vai estar? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Kekê. E pra quem do outro lado respondeu, mesma altura, acertou. Isso já foi questão de prova. Eu vou mostrar como funciona. Dá uma olhada pra cá, galera. Vamos imaginar de novo, então, que um casal de namorados resolvem namorar, claro, namorados vão namorar, perto de uma árvore, e pra demonstrar o seu amor, eles fazem um coração nessa árvore. Colocam lá um coração na árvore. E eles percebem, casal altamente detalhista, percebem que o coração está a 1 metro de altura. Esse casal briga, e depois de 10 anos, esse casal vai se reencontrar de novo nessa mesma árvore. Porém, pra surpresa deles, a árvore vai estar maior. Cresceu, né? Vai estar 3 metros mais alta. Vamos dizer que a questão coloca. A que altura vai estar o coração? Mesma altura, galera. 1 metro de comprimento. Aí a prova pode te perguntar por quê. Sabe por quê? A planta, ela é o caule dela, pra quem já estudou as aulas anteriores, daí a importância da botânica, você ir seguindo aula por aula, tá, galera? Cada aula eu vou enriquecer você de conhecimento. Então, olha pra cá. A planta, ela cresce basicamente, um caule dela em comprimento, pelo que a gente chama de gema apical, tá no ápice, e gema lateral, tá? Mas, basicamente, o crescimento do caule é a gema apical. É onde a gente encontra o que a gente chama de meristema primário. Ele faz o crescimento em comprimento. Meristema primário, lembra pra mim? Crescimento em comprimento. Meristema secundário em espessura. Tudo bem? E, galera, a planta, basicamente, você vai responder em prova que ela cresce basicamente pela gema apical. Então, a planta, vamos imaginar que o coração está em determinada altura. Ela não vai crescer por inteira, se esticando, não. A planta, ela vai crescer basicamente pelo ápice. Então, ela está aqui, vai crescer daqui pra cá, depois ela vai crescer daqui pra cá, e vai assim por diante. Tanto é que dá pra saber, numa árvore, o seu crescimento. O seu crescimento, se você fizer, porque já como ela cresce apenas pelo ápice, vou dar um exemplo. Você vai lá em determinada árvore, coloca lá a sua altura, colocou em determinada altura, mesmo que a árvore, ela cresça, depois de, vamos dizer que eu tenho um metro e oitenta. Eu coloquei lá, um metro e oitenta. Vamos dizer que a árvore, ela cresceu. Aquele riscado que eu fiz na minha altura, depois de dez anos, ainda vai estar na altura de um metro e oitenta. Claro, se o solo não mudar, assim por diante, vai estar um metro e oitenta. Por que resposta? Porque a planta, ela cresce, basicamente, pela gema apical. É isso que você vai responder em prova. No máximo, galera, o coração, no máximo, ele vai estar na mesma altura, no máximo, ele vai estar esticado. Porque tem árvores que vão, podem ter o que a gente chama de meristema secundário. E o meristema secundário vai crescer em espessura. Então você pode dizer, responder em uma prova, se tiver o meristema secundário, que ela vai estar na mesma altura, a um metro, porém, ele vai estar mais esticado se tiver o meristema secundário, tá? Outro exemplo que eu posso dar em prova pra vocês, que aí uma vez em prova, que tinham duas árvores, uma do lado da outra, e o cara colocou uma rede lá nessa árvore. As árvores lá, estavam em fase de crescimento, o cara esqueceu a rede dele lá por 15 anos. Aí depois de 15 anos, opa, minha rede, eu esqueci, vou voltar lá, quem sabe é pra tirar uma soneca. Ele voltou lá nessas árvores, e ele percebeu que as árvores, elas estavam maiores. E vem a pergunta, se ele colocou no tronco, no meio da árvore, a rede, não no ápice, se ele colocou no ápice, vai crescer junto, pela região apical. Mas se colocou no meio da árvore, a que altura vai estar a rede? Tem a pergunta, a mesma, a mesma altura. E, Kennedy, o que tudo isso, tudo isso que você falou agora, tem a ver com a aula de hormônios vegetais? Sabe por quê? Quem controla, quem vai controlar esse crescimento, e tem um hormônio que está em grande quantidade na gema apical, quem controla esse crescimento aí, são os hormônios vegetais. É por isso que na aula de hoje, a gente vai explicar quem são esses hormônios. A gente vai explicar a parte fisiológica, eu vou mostrar pra vocês como funciona algumas funções dentro da planta. Então, assim como tem a fisiologia lá, animal, que é a nossa fisiologia, sistema digestório, sistema circulatório, existe também a fisiologia da planta. E, galera, tem gente que me pergunta muito, que é de quais são os livros que você utiliza. É claro que, como aqui é uma aula de ensino médio, eu utilizo o livro de ensino médio também, mas eu uso o livro de ensino superior. Eu vou mostrar um aqui pra vocês, que eu usei pra montar minhas aulas de fisiologia vegetal, tá, galera? Esse aqui é do Gilberto Gerbaui, Fisiologia Vegetal. É um livro muito bom. Eu não recomendo a galera de ensino médio estudar, eu estudo pra aprofundar mais as aulas, principalmente pra quem vai fazer medicina. Eu vou mostrar um quadro pra vocês desde um resumo dos hormônios, tá? Pra algumas provas que só cobram geral. Mas eu vou mostrar também os hormônios de maneira mais específica, não pro superior, mas pra quem vai fazer um vestibular mais específico. Olha, o Enem, ele tá se tornando mais específico. Cuidado! O Enem, ele tá ficando mais conteudista. Por isso que é importante a gente se preparar muito bem e adequadamente. Bora começar a nossa aula de hormônios vegetais. Agora, vamos começar a estudar de maneira geral os hormônios e depois a gente vai pra parte específica, tá? Eu montei um quadro aqui pra vocês com as principais funções de cada hormônio. Agora, cuidado, galera. Esse quadro, na verdade, ele é um resumo que pode ajudar em algumas provas. Porém, tem algumas provas de vestibulares que elas são mais específicas. Daí a importância de você assistir às aulas específicas dos hormônios. Mas dá uma olhada pra cá, você aí da frente, pra você bater aquele velho print maroto. Então, primeiro, quem são os hormônios vegetais ou também chamado de fitohormônios. Lembrando que fito tá relacionado ao vegetal. Quem a gente vai estudar? É quem? Auxina, olha aqui, citocinina, giberelina, ácido. Isso, a seca quer dizer ácido, tá? Ácido abcísico e o gás etileno. Auxina, galera, a principal função dela que cai em prova é o alongamento celular do caule e raiz. Já mostrando pra vocês. A citocinina, a principal função dela é que ela estimula as divisões celulares. O que mais cai é a divisão celular que a gente chama de citocinese. Giberelina, o que mais cai? Germinação de sementes e floração. Floração tá relacionada a surgir flores, tá? Ácido abcísico, a principal função dele que cai em vestibular inibe a germinação de sementes e ele tá relacionado ao fechamento de estômatos. E o gás etileno, o que mais cai em prova dele é o amadurecimento de frutos. Agora a gente já vai pra parte específica dos hormônios. Pra ver de forma específica todos os hormônios, essa aula ia ficar muito longa. Por isso que nessa aula aqui, pra ver de forma específica, eu escolhi um hormônio chamado de auxina, galera. Até porque é um dos hormônios que mais aparece em todas as provas. Numa aula 2, de hormônios vegetais, eu vou ver os demais hormônios. Então nessa aula, auxina. E na próxima aula a gente vai ver todos os outros hormônios. Bora começar estudando, então, auxina. Já começa olhando pra esse quadro, batendo um print, galera, e anotando isso aqui, olha. Então o primeiro hormônio que a gente vai estudar, ele é chamado de auxina. Auxina, muitas vezes a auxina em prova é também chamado de AIA. Então já grava isso. AIA quer dizer ácido indolilacético, tá galera? Ácido indolilacético. Calma, que pra você assimilar toda essa parte de hormônio, essa parte conceitual, você tem que assistir a aula e logo pegar exercício e resolver, galera. Que dessa forma você consegue assimilar. Se você assistir essa aula e depois sair, fazer alguma coisa, tentar fazer o exercício, você já vai esquecer boa parte. Então é um conselho que eu dou pra vocês. Olha, qual o local de produção de auxina numa planta? Principal local. A gema pical. Tem que saber esses termos, tá? Gema pical, lembra que é o ápice da planta, lembra? Onde ela cresce em comprimento. Gema lateral, que é onde forma os ramos. Lembrando que já teve uma aula anterior falando sobre essas gemas. A gema lateral, a gema axilar, ela que dá origem aos ramos, ela que dá origem às flores, ela que dá origem às folhas. Não esquece disso. A gema subepical, eu posso encontrar também a auxina. Gema subepical, geralmente, a gente diz que é da raiz. Folhas jovens, frutos em desenvolvimento, etc. Tá, galera? Outra coisa, uma coisa importante. Onde é que eu encontro grande quantidade de auxina? É principalmente na gema pical. Ela é o local onde a gente encontra maior quantidade, na verdade, é o local de maior produção. E é a partir desse local que é distribuído pra todo o corpo da planta. Olha que interessante. Então, o transporte se dá através do floema e se dá basicamente do ápice, onde é produzido principalmente na gema pical, para a base, tá, galera? Por isso que a gente diz que é polarizado. Esse termo polarizado, se cair em prova que é polarizado, é porque é do ápice para a base. Outra coisa que cai em prova, que é muito importante você anotar, que pode cair esse gráfico, que pode confundir, bugar a cabeça dos alunos, que os alunos, eles não entendem nada. Bora tentar analisar esse gráfico aqui, olha. Primeira coisa, aqui embaixo, é o hormônio auxina. Lembrando que esse símbolo aqui, você que é saf em química, que é que não é verdade, quer dizer concentração, tá, galera? Concentração de aia, concentração de auxina. E aqui, eu tô analisando o crescimento. Pra baixo vai ser a inibição, olha aqui, inibição. E pra cima, vai ser o estímulo. Galera, como é que eu interpreto esse gráfico? Como é que eu interpreto? Lembra? Eu interpreto de baixo pra cima, aqui, e aqui da esquerda para a direita, tudo bem? Bora começar com calma. Como é que eu interpreto isso aqui? Quando eu vou aumentando a quantidade de alquicina, de aia, a primeira região da planta que é estimulada é a gema da raiz. Então, a primeira estrutura que surge na planta, basicamente, a alquicina, ela serve também pro crescimento da planta, a gente vai ver as funções. A primeira estrutura que começa a crescer é a raiz. Então, é assim que você analisa. Só que, Kennedy, olha, o gráfico, olha, eu vou aumentando a alquicina, a raiz vai crescendo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, até certo ponto. Esse ponto que é o pico máximo aqui, galera, a gente chama de ponto ótimo. A partir do momento que eu começo a aumentar mais a quantidade de alquicina, olha o que acontece com o crescimento da raiz, diminui. Então, eu vou dizer que a raiz, em prova, ela precisa de doses elevadas ou doses mínimas de alquicina? Doses mínimas. E tem determinado ponto ótimo. É assim que você interpreta. Vamos aumentando mais a alquicina? Aumentar mais a alquicina, você percebe que a raiz, ela deixa um pouco de crescer, mas tem outra região que começa a crescer mais, que são as regiões que a gente chama das folhas dos ramos, tá? Essa região é a gema lateral. Então, outra região que começa a crescer é a gema lateral, que vai dar origem aos ramos, vai surgindo as folhinhas, vai surgindo umas florezinhas, mas ela tem também o seu ponto ótimo. Se aumentar mais a alquicina, ela vai diminuir. Então, eu posso dizer que a gema lateral, ela precisa de uma concentração de alquicina intermediária. Então, uma dose intermediária já é interessante para crescer o crescimento dos ramos. Cresceu o crescimento, tá? Cresceu os ramos. Agora, se eu tiver muita alquicina, olha pra cá, galera, eu vou aumentando bastante a quantidade de alquicina, já cresce outra região, que é a gema apical. No caso, a gema apical é que vai fazer a planta crescer em comprimento. Então, geralmente, na planta surge as raízes, aí vai surgindo os ramos, ínios, e depois a planta vai crescendo em comprimento. Traduzindo, a gema apical, ela precisa de grande quantidade de alquicina. Claro, se passar, vai diminuir, vai acabar inibindo. Como é que pode cair em prova, Kennedy? Pode cair assim em prova esse gráfico. Qualquer quantidade de alquicina faz o caule crescer, já que a gema apical faz o caule crescer, e a raiz crescer? Errado. Eu posso dizer em prova que o caule e a raiz, eles têm concentrações diferentes? Sim. A concentração que é estimulante pro caule, inibe a raiz. E assim, vice-versa. Galera, uma coisa que você tem que fixar na tua cabeça, que vai ajudar muito, mas muito, o que a gente vai ver daqui por diante, senão vai bugar a tua cabeça. Grande quantidade de alquicina, estimula o crescimento do caule, inibe o crescimento da raiz. De novo, grande quantidade, assimila isso na tua cabeça, grande quantidade de alquicina, estimula o crescimento do caule, inibe o crescimento da raiz. E vice-versa, galera, é só pensar o contrário. Pequena quantidade de alquicina, estimula o crescimento da raiz, mas ainda não é suficiente para o crescimento do caule. Enem e algumas provas de vestibulares, eles querem isso, querem que você interprete, tem que saber o conceito, mas você tem que ter a capacidade de pegar um gráfico desse e analisar. Agora, para estudar as funções da alquicina, a gente vai estudar por partes, para ficar de maneira didática, tá? Primeiro, dá uma olhada para cá, olha, bate um print, anota esse quarto. Crescimento e alongamento. Quando cai a alquicina em prova, geralmente cai que o crescimento dela é por alongamento celular. Cuidado, galera, você não vai marcar em prova que são as divisões celulares, que divisão celular basicamente é outro hormônio que a gente vai estudar chamado de citocinina. O que é alongamento? Kennedy, esse alongamento é quando eu tenho uma célula e ela não vai se dividir, já caiu até uma vez uma prova de vestibular que eu vou deixar dentro do meu material, tá? Não é se dividir, mas sim alongar. Lembrando que esse alongamento que acontece na célula acontece basicamente na gema que a gente chama de gema pical e a planta, ela cresce basicamente em comprimento na gema pical. Gema pical, depois só na gema pical, depois só na gema pical, assim por diante, tá? Outra coisinha, tem aqui um experimento, um experimento clássico que pode cair numa prova de vestibular, uma prova do Enem, pode contextualizar, ele pode perguntar qual é o hormônio que está relacionado a isso. Você vai dizer que é a alquicina. E a alquicina, galera, ela está basicamente concentrada na gema pical, lembra? Maior produção de alquicina é na gema pical. E olha esse experimento aqui, Kennedy. A planta, ela cresce em comprimento pela gema pical. Mas se eu fizer isso aqui, olha, ele mostrar isso aqui em prova. Eu pegar um caule, imagina que isso aqui é um caule, e eu vou decapitar esse caule. Decapitei. Caule decapitado. O que a gente percebe? O caule, ele vai continuar crescendo? Vai. Mas ele vai crescer pouco. Por quê? Resposta. Porque você tirou logo a região onde ocorre maior produção de alquicina, que é a gema apical, tá? Porém, olha que interessante, galera. Se eu decapitar esse caule, decapitar, e depois devolver esse ápice para o caule decapitado, ela volta a crescer normal. Ela cresce normal. E isso comprova que é na gema apical onde eu encontro a maior parte do hormônio, no caso a alquicina, que faz com que o caule, ele cresça em comprimento, tá? Ele cresça em comprimento. Lembrando que é sempre pela região apical. Saindo da frente, mais uma vez, para você bater aquele velho print. Como eu já tinha falado pra vocês, a maior parte da alquicina, ela é produzida na região apical da planta. O que a gente chama de gema apical. Essa gema apical, como ela consegue produzir grande quantidade de alquicina, ela acaba dominando outras gemas. No caso, a gema lateral e no caso, a gema subapical. A gente dá o nome pra isso em prova de dominância apical. Essa dominância apical é o que a gente vai estudar com toda a calma do mundo. Só que antes de eu explicar essa dominância apical, eu vou mostrar primeiro um experimento que já veio em prova. A gente vai ver esse experimento e depois a gente vai tentar interpretar o que aconteceu nesse experimento. Sabe por quê, galera? Muitas vezes caem em prova experimentos e ele só perde a interpretação. Posso mostrar com toda a calma do mundo? Dá uma olhada pra cá. O experimento é esse de baixo, tá? Eu vou explicar através de um gráfico que eu já tinha mostrado pra vocês. Por isso que é importante saber esse gráfico aqui. Mas primeiro, agora eu vou fazer o experimento. Todo mundo já deve ter ouvido falar da podação. O que é a podação? Eu ir lá na planta e cortar o ápice dela. Eu vou lá em outra planta e corto o ápice dela. Toda vez... Olha que interessante. Toda vez que eu tenho uma planta normal e eu corto o ápice dela, ao cortar o ápice dela, a gente percebe que depois de um certo tempo começam a surgir novos ramos, começam a surgir novas folhas, começam a surgir novos frutos, flores. Olha que interessante. Isso é o que acontece na podação. Alguns arbustos, você vai lá, corta o ápice dele e ele começa a crescer muito na região lateral. É como se ao cortar a gema pical, eu estimulasse a gema lateral. Por que isso acontece? Kennedy, bora tentar explicar isso de maneira... em gráfico e de maneira também conceitual para vocês. Olha, galera, todo mundo sabe que a maior quantidade de alquicina ela é produzida no ápice, tá? Então, olha para cá com toda a calma do mundo. Se ela é produzida no ápice, quando eu tenho uma grande quantidade de alquicina, dá uma olhada para cá, grande quantidade de alquicina, a gente já viu esse gráfico, grande quantidade, ela estimula a gema pical. Porém, galera, uma grande quantidade de alquicina, ela estimula a gema pical, mas ela inibe a gema lateral. Aí, se a gente pensar assim, e se eu cortar a gema pical? Se eu tirar, se eu decapitar a gema pical, o que é que acontece? Bora pensar aqui? Se eu decapitar a gema pical, vai diminuir a quantidade de alquicina. Concorda comigo? Ao diminuir, porque eu tirei o ápice da planta, que é o maior produtor de alquicina. Se eu tirar o ápice, ao diminuir, eu vou ter o cara que está na região intermediária, que é a gema lateral. Então, ao diminuir a quantidade de alquicina, quem vai ser estimulado é a gema lateral. Daí, a explicação, quando você poda uma planta, quando você corta a região apical dela, você estimula a região lateral. Tá? Estimulou a região lateral, por isso que surgem novos ramos, novas flores, novos frutos. Se você tem uma planta que ela está demorando para dar origem a uma determinada flor, uma determinada fruta, um macete que eu posso te dar é você cortar, decapitar a região apical. Se você cortar, você vai perceber que ela vai formar mais ramos, mais flores e mais frutos. Geralmente, galera, para ficar, fixar esses novos ramos, geralmente, coloca-se uma substância chamada de lanolina. Tá? Essa substância para que a gema apical não cresça de novo e só fique a gema lateral. Agora, olha que interessante, os cientistas, eles perceberam que não é por causa do ápice em si, claro, é porque existe um hormônio que é produzido em grande quantidade no ápice. qual é esse hormônio? A auxina. E eles fizeram isso para comprovar que não é o ápice em si, não é devolver o ápice em si, mas sim o hormônio. E eles fizeram outro experimento. Eles pegaram outra planta, decapitaram a planta, mas em vez de colocar só essa substância lanolina, colocaram a lanolina mais a auxina, que é encontrada no ápice. Ao encontrar a auxina, a planta, ela fica a mesma coisa do que seria antes, ou seja, não suje esses novos ramos. Galera, o que a gente conclui com isso? Bora tentar concluir com tudo isso? A gente conclui que quando tem o ápice, não suje os ramos, tá? Quando não tem o ápice, suje os ramos. De novo, quando tem o ápice, tem o ápice, não suje os ramos. Quando não tem o ápice, suje os ramos. Então, traduzindo, com o ápice, o ápice, ele domina a gema lateral. Por isso que a gente dá o termo de dominância apical. Deu pra entender? Então existe no ápice o que a gente chama de dominância apical. Agora, bora ver outra função da auxina. Agora, pra estudar outras funções da auxina. Dá uma olhada pra cá, já bate um print, anota. Outra função da auxina, galera, que a gente chama de enraizamento de estacas. Todo mundo sabe que a planta, ela pode se reproduzir de maneira sexuada. No caso, a reprodução sexuada através das sementes. Porque a semente, lá dentro, tem um embrião, resultado de fecundação, reprodução sexuada. Mas uma planta também, ela pode se reproduzir de modo assexuado. Tem planta que você pode pegar um galho da planta, colocar no chão e dar origem a uma nova planta. Não foi através de semente, foi através de um processo que a gente chama de propagação vegetativa ou reprodução vegetativa. É um processo assexuado. Propagação vegetativa ou reprodução vegetativa. Eu pego uma estaca, exemplo, um galho, planto, começa a formar uma raiz, dá origem a uma nova planta. Agora, olha que interessante, a planta, ela consegue formar, não todas, tá, galera? Mas a maioria, se você colocar, ela consegue formar uma raiz, naturalmente. Só que algumas plantas que são mergulhadas em auxina, elas conseguem produzir raízes mais rapidamente. Então, eu posso dizer que a auxina, ela facilita. Lembrando que a aia quer dizer auxina, tá? Então, ela promove o enraizamento de estacos. Outro processo também que a auxina consegue fazer é a produção de frutos partenocárpicos. Pra quem já assistiu a minha aula de fruto, lembra que partenocárpico é aquele fruto sem semente. Se é sem semente, é um fruto que não foi fecundado. Então, ele tem o ovário, que deu origem a fruto, mas o óvulo dele não foi fecundado. Naturalmente, naturalmente, a gente tem alguns frutos, frutos epiceudofrutos, que não tem semente. Exemplo, a banana, ela é considerada um fruto partenocárpico. Lembra que a banana, aqueles pontinhos pretos que tem da banana, não são sementes. A gente já teve aula de frutos sobre isso, tá, galera? Aqueles pontinhos pretos são óvulos não fecundados. Mas a banana, ela é produzida naturalmente, assim como a laranja da Bahia, a laranja da Bahia também, é uma laranja que não tem semente. Agora, alguns frutos, eles podem ser produzidos de modo artificial. Como vocês já devem ter visto, algumas melancias, algumas melancias, tem melancia até, que é geneticamente mudada, que ela pode ser inserida à oxina. O que é que eu faço? Frutos partenocárpicos, sem semente. Aplicado na parede do ovário, geralmente, se a planta, ela tem um estame lá, onde pode polinizar, tira o estame também, eu coloco lá e produzo um fruto sem semente. Só que, olha que interessante, não é só a oxina que consegue produzir frutos partenocárpicos, mas também o hormônio que a gente vai estudar futuramente, mas é importante você anotar, que é a giberelina. A giberelina, galera, ela consegue também fazer isso, principalmente em frutos onde a oxina não consegue atuar, como exemplo, a tangerina e a uva. Eu consigo produzir uma tangerina e uma uva, como exemplo, a uva Thompson, consigo produzir adicionando giberelina, porque a oxina não funciona. Então caiu em prova que frutos partenocárpicos podem ser produzidos, frutos sem semente, a partir de a oxina e de giberelina está certo. Calma, que as funções da oxina estão terminando. Outra função também importante que cai em prova da oxina é o que a gente chama de abcissão foliar. O que é abcissão? Esse termo técnico difícil. Abcissão, galera, traduzindo, é a folha cair. Então toda vez que uma folha cai, não só folha, um fruto, uma flor, ela vai cair é por causa do hormônio alquicina. Na verdade, são dois hormônios que caem em prova que estão relacionados à abcissão foliar. São eles, alquicina e etileno. Já foi o ácido abcísico tendo a principal relação. Hoje, basicamente, é alquicina e etileno. Porém, como a gente ainda não teve ainda aula de etileno, eu vou deixar para detalhar a abcissão foliar na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar do gás etileno e lá eu vou falar mais detalhadamente como acontece a queda das folhas. Por enquanto, você só vai anotar, dá uma olhada aqui. Fica em prova. A alquicina está relacionada à abcissão de folhas, ou seja, foliar de flores, frutos? Que é isso, Kennedy? Cair, fruto cair, a folha cair, a flor cair? Sim, tá? Outra coisinha. A alquicina está relacionada também, galera, a alguns movimentos vegetais que a gente chama de fototropismo. Kennedy, mas não vai ter uma aula só para movimento vegetal? Vai. A gente vai ter uma aula só para movimentos vegetais e lá nessa aula eu vou voltar a falar do fototropismo. Porém, galera, se eu deixar para ver essa aula de alquicina, próxima aula eu ver os outros hormônios e depois ver os movimentos, você já esqueceu a alquicina. Então a gente vai perder o raciocínio e nessa aula eu vou ter que voltar todo o conhecimento, vou demorar muito na aula. Não. Então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou falar dos movimentos vegetais feitos pela alquicina, eu vou detalhar aqui e na aula de movimento vegetal, cuidado, na aula de movimento vegetal eu só vou falar de maneira rápida. Então é nessa aula que eu vou detalhar. Olha para cá, galera, o que a gente interpreta disso aqui? Foto quer dizer luz, tropismo quer dizer movimento. A gente percebeu que quando tem uma fonte luminosa, olha isso aqui, isso é questão de prova, uma fonte luminosa vindo só de uma direção, só de uma direção, só de uma direção, a gente percebe que o caule ele tende a curvar em direção à luz e a raiz tende a ir ao contrário, tá? De novo, tem uma fonte luminosa só numa direção, então não é em todas as direções, o caule geralmente numa janela, você deixa uma planta e ela está aqui numa janela onde para cá não está pegando sol e ela está recebendo só numa direção da janela. O caule ele tende a curvar em direção à luz e a raiz ela vai ao contrário. Como o caule ele vai em direção à luz a gente diz que o caule ele tem um fototropismo positivo. Como a raiz ela vai ao contrário da luz a gente diz que a raiz ela tem um fototropismo negativo, tá? Agora Kennedy me explica por que isso acontece. Bora tentar entender agora na forma de gráfico, olha o gráfico de novo e na forma também conceitual. Imagina que isso aqui galera é uma planta, está mais feia, parece uma minhoca, mas imagina que isso é uma planta, tá? Que aqui em cima eu tenho o caule então imagina aqui que eu tenho o caule e aqui embaixo eu vou ter o que a gente chama de raiz, tá? E o que vai acontecer aqui? Aqui vai ter uma fonte luminosa então bora colocar aqui luz vindo só numa direção. Tudo bem? Galera a alquicina ela odeia a luz ela se esconde da luz então toda vez que a fonte luminosa ela bate na planta a alquicina tende a ir para o outro lado. Cuidado que isso já foi questão de prova dizendo que a alquicina ela fica do lado da luz pelo contrário a alquicina fica do lado escuro a alquicina odeia a luz não esquece porque ela pode ser oxidada. Então o que vai acontecer? Toda a alquicina que estava espalhada pela planta como a luz ela está vindo só desse lado vai para o outro lado que não tem luz tá? como ela se concentra do outro lado o outro lado que vai ter mais alquicina só que essa concentração de maior quantidade de alquicina aqui do outro lado é diferente no caule e é diferente na raiz. Olha como é fácil saber nesse gráfico aqui galera que já mostrei bilhões de vezes para vocês. Eu falei para vocês que quando eu tenho uma grande quantidade de alquicina é favorável para o caule. Caule na verdade é o que a gente chama lá de gema pical lembra que é a gema pical que faz o crescimento do caule. Então em grande quantidade é favorável para o caule. Galera como eu vou ter mais alquicina desse lado ao contrário é esse lado aqui que está ao contrário da luz que vai crescer mais. Se a planta ela cresce mais desse lado ela tende a curvar em direção da luz. É como se fosse mais ou menos assim. Eu Kennedy estou fazendo uma atividade física estou malhando mas eu estou malhando mais só desse lado aqui. Eu malho tanto desse lado que eu fico aqui fortão desse lado. Só que eu não malhei muito. Eu cresci mais desse lado. Como eu cresci eu fiquei meio penso. Eu acabei curvando para o outro lado. Então como ela cresce mais desse lado o hormônio faz o crescimento do caule então ela tende a curvar em direção à luz. Na raiz já vai ser o contrário. Galera grande quantidade de alquicina olha aqui esse gráfico grande quantidade não é favorável para a raiz. Grande quantidade inibe a raiz. Para a raiz crescer ela precisa de uma pequena quantidade. Então como é que eu interpreto na raiz grande quantidade desse lado vai inibir o crescimento desse lado porém não vai ter pouca quantidade desse lado. Como vai ter pouca quantidade desse lado opa pouca favorece a raiz. A raiz vai crescer mais do lado da luz vai crescer nesse lado aqui e ela vai curvar para o lado oposto. Então está aí a explicação do fototropismo positivo e do fototropismo negativo. E a última função que eu vou mostrar para vocês de alquicina é um exemplo que já caiu no Enem falando sobre gravitropismo ou geotropismo. Galera enquanto que fototropismo é um movimento pela luz o grave tem a ver com gravidade geotamém gravidade. Olha o que vai acontecer se por acaso você na sua casa está sem fazer nada pega um vaso e coloca lá uma semente para nascer lá uma determinada planta só que você pegou esse vaso e gruda na parede não sei por que você fez isso mas você colocou na parede de que forma a planta vai crescer olha que interessante galera a planta tende o caule dela a crescer contra a gravidade e a raiz tende a crescer para baixo a favor da gravidade tá então olha como o caule vai contra a gravidade agora o caule ele vai ser negativo cuidado o caule ele tem fototropismo positivo mas o geotropismo o gravitropismo é negativo como a raiz ela vai a favor da gravidade ela é chamada de gravitropismo positivo tá não esquece disso Kennedy conceitualmente o que acontece olha quando eu coloco a planta nesse formato aqui a alquicina ela vai toda para baixo galera então ela vai toda para baixo mas a nossa minhoca de novo aqui lembra que é uma planta isso aqui tá como vai toda para baixo lembra se eu tenho muita alquicina aqui embaixo é favorável para o caule o caule vai crescer mais na parte de baixo como ele vai crescer crescendo para a parte de baixo tende a curvar para cima a raiz vai ser o contrário como eu tenho muita alquicina aqui embaixo inibe a raiz e pouca alquicina aqui em cima é favorável para a raiz então a raiz tende a curvar para baixo o Enem até sair da frente para você bater o print o Enem olha a viagem que ele colocou e se eu pegar esse vaso aqui e colocar numa estrutura giratória onde a planta ela começa a girar ele perguntou como é que a planta ela vai crescer vai crescer para cima vai crescer para baixo como é que ela vai crescer galera é só pensar se a planta está girando o hormônio alquicina ele vai ser distribuído de maneira igual se ele vai ser distribuído a planta vai crescer normal a raiz no caso o caule quanto a raiz vão crescer normal isso se a planta estiver girando eu espero que você tenha gostado dessa aula não esquece também de fazer exercício e até a próxima aula tchau tchau galera para você ficar por dentro de tudo que rola no canal clica no botão aqui ao lado e se inscreva não esqueça também de navegar por mais videoaulas agora seu objetivo é ficar fera em biologia conheça o site bioexplica só clicar aqui do lado e não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica